Quero cumprimentar só as meninas de 0 a 100 anos com a paz Senhor Jesus! Eita que vocês hoje já ganharam, quer ver? Esse menino não vai ganhar demais. Quero cumprimentar todos os meninos que tem voz de trovão de 0 a 100 anos com a paz Senhor Jesus! Nossa, aqui também tá forte, eita glória! Maravilha! Coisa boa estar na casa do Senhor! E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Também quero dizer pras crianças que o tio Elias mandou a paz. Pra quem não nos conhece, eu trabalho eu e meu esposo no ministério. E a tia Simone fez assim, gerou duas agendas no mesmo dia. E aí eu falei, meu Deus! É que a minha amiga também passou a agenda e não falou direito, sabe tias? Pra mim tem que mandar escrito, memorizar. Mas aí como ela já queria que o tio Elias ministrasse lá mesmo, nós iríamos juntos. Mas ele que ia trazer a palavra. Então, falei, eu vou lá pra tia Josi e você vai lá pro Veloso 2. E nós estamos aqui para adorar o rei G? Dois! E eu estava lá embaixo, porque eu fui lá ver minha turminha, né? Que veio, porque quem não conhece, nós tem uma turminha abençoada. E a turminha veio atrás de mim, não quis ir atrás do tio Elias não. Falei, então vamos! Vamos adorar o Senhor! Mas eu não sei se as crianças aqui ainda aguentam louvar o Senhor, mas um pouquinho aguenta. Quem aguenta louvar o Senhor fica de pé, de pé! Cadê? De zero a cem anos, hein? Quem tiver 101 anos fica sentado. Vê se tem alguém com 101 anos aí do seu lado. Levanta, cutuca o irmão, fala aí. Já tem 100 anos, irmão? Levanta! Isso! Crianças, ó! Vamos chamar... Quem sabe o nome da minha boneca? Olha que título! Hã? Como que é? É Rosa Rosita. Vocês se esqueceram dela já, né? Tomara que ela não esteja nem ouvindo isso. Vamos, meninas, chamar Rosa Rosita no 3? 1, 2, 3! Pode entrar, Rosa Rosita! Cadê as palmas das meninas? Que veio toda equipada no plano da salvação. Eita, Glória! Sobe lá no altar, Rosa Rosita. Isso! Aleluia! Muito bem! Agora ele. Ele é do Repeté. Hoje ele está bem cansado, porque ele estava com calor. Ele estava lá embaixo, estava ajudando. Mas eu falei, meu Deus do céu, se eles caírem durinho aqui, não vai ser arrebatado não, tá bom, gente? Vai ser só de calor mesmo. Vamos chamar ele no 3? O Nino, os meninos. 1, 2, 3 e... Nino! Ixi, ele não vai vir nunca desse jeito. De novo, no 3? 1, 2, 3 e... Ixi! Isso! Palmas pro Nino! Eita, Glória! Que nós esquecemos a lupa. Aleluia! Sobe lá e finge. Não faz bagunça não, você está na casa de Deus, viu? Cuidado, senão a gente não volta mais aqui. Isso, desse lado aqui. Pra cá. Isso. Quem aqui está cheio de alegria? É! Mas será que todo dia a gente está assim, cheio de alegria? Tem dia que está meio pra baixo, não é verdade? Faz assim com a mão, ó. Pra baixo. Lá no fundo tu não me vê? Não acha que não, né? Vou subir aqui na pontinha. Quero todo mundo me veja. Ó, faz assim, ó. Muxinho. Pra baixo, assim, ó. Precisando do ar. Isso. Aí você vai procurar Jesus. Procura na direita. Qual é a sua direita? Procura na esquerda. Agora você vai fazer assim, ó. Uma casinha. Porque Jesus vai entrar no seu lar nessa tarde. Amém. Assim, ó. Lá, 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 lá. Isso. Vamos falar. É a tia que está no som ainda, é o tio? Olha aí pra mim. É tia? Então, no três, a gente vai falar assim, um, dois, três, solta o som, tia. Pra tia ouvir, que ela está muito longe da gente, tá bom? Vamos lá, então, no três. Um, dois, três e... Solta o som, tia! Eu quero ver se é os meninos ou é as meninas. Tão cheio de alegria, da alegria do Senhor. Tão cheio de alegria, da alegria do Senhor. Tava vazio. Moxinho. Moxinho precisando do teu carro. Procura Jesus aí. Assim, Jesus cantou de energia para dentro do meu. Lá, 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 lá. Hoje tô cheio, tô cheio, tô cheio, tô cheio. E se você quiser, deixe de alegria, por favor, levante a mão. Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor. Ah, 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 tô cheio de alegria, da alegria do Senhor. Tava vazio. Tichinho. Moxinho precisando do teu carro. Ah, 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 ah. E as faltas é pra Jesus. Ae, a honra, a glória vai se atrás Ha, 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 tô cheio de alegria Da alegria do Senhor Ha, 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 tô cheio de alegria Da alegria do Senhor Bá, 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 bim, bichinho, bichinho Precisando de alegria Tô cheio, precisando de alegria Para dentro do meu laralala Você tô cheio, tô cheio Tô cheio muito mais de um balão E se você quiser ser cheio de alegria Por favor, levante a mão Alegria do Senhor Ha, 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 tô cheio de alegria Da alegria do Senhor Ha, 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 tô cheio de alegria Alegria do Senhor Ha, 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 tô cheio de alegria Da alegria do Senhor Ha, 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 tô cheio de alegria Da alegria do Senhor E nos palmas do nosso Senhor Aleluia Crianças, fala uma coisa aqui pra mim Quem dançou mais bonito pra Jesus Foi a Rosa Rosita Paulino Ah, peraí, peraí Vamos fazer nas palmas Todo mundo pode participar Palmas pra Rosa Rosita Oh, palmas pro Nino Eita Eu acho que tá empatado Vamos desempatar isso daí? Vamos? Oh, nós vamos louvar o Senhor agora com o Nino Que tem uma história na Bíblia A Bíblia não fala o nome da mulher Só fala o nome do marido E aquela E essa mulher olhou pra trás E virou uma estátua de? Está Vamos louvar o ensino? Vamos falar pra tia soltar o som Três? Um, dois, três Soltos do dia Dias, palmas E mesmo nesse final Escute agora Esta história É da mulher Que se deu mal Só porque Olhou pra trás Virou Estátua de sal Escute agora Esta história É da mulher E se deu mal Só porque Olhou pra trás Virou Estátua de sal Olhou Pra onde? Pra trás E o que aconteceu? E se deu mal A mulher de mal Virou Estátua de sal Olhe pra mim Você vai ver Ela ficou Assim Assim Joga fora A tristeza Diga adeus Pra nunca mais Venha correndo Pra Jesus Só não pode olhar Para trás Joga fora Joga fora A tristeza Diga adeus Pra nunca mais Venha correndo Pra Jesus Só não pode olhar Para trás Olhou Pra onde? Pra trás E o que aconteceu? E se deu mal A mulher de mal Virou Estátua de sal Olhe pra mim Ou você vai ver Ela ficou Assim Assim Todos com a mãozinha na cabeça Assim Puxando a orelha Assim Segurando o pézinho Pézinho Vou equilibrar Assim Acendo a costinha Assim Dando risada Assim Mãozinha na cintura Assim Segurando o nariz Assim Mãozinha escraçada Vem bem bonito O pé do joel Joga fora A tristeza Diga adeus Pra nunca mais Vem correndo Vem correndo Pra Jesus Só não pode olhar Para trás Joga fora A tristeza Diga adeus Pra nunca mais Vem correndo Pra Jesus Só não pode olhar Para trás Só não pode olhar Para trás Só não pode olhar Para trás E as palmas Adora Jesus Crianças Pode sentar E agora eu quero ver Quem adorou mais bonito A Rosa Rosita O Nino Eu acho Eu acho Que os dois adoraram bonito Sim ou não? Sim Ai que bom Então agora chegou a hora De dar tchau Para os bonecos Porque eles devem Estar derretendo Ali dentro Ali é um preço Tem que pagar Só quem usa sabe Vamos dar tchau Para o Nino e meninos Tchau Nino Até a próxima Viu? Papai de Céu Te abençoe Vai com Deus Tchau Agora a Rosa Rosita De cabelo rosa Quem aí gosta de rosa? Quem gosta mais ou menos? Vamos lá Tchau Tchau Rosa Rosita Até a próxima Isso Vai com Deus Crianças Olha pra tia Depois que a gente Dança Canta Dá um calor Mais calor Não dá? Uma sede Dá pra aguentar Um pouquinho Não dá? Então eu quero Todo mundo Encosta As costas no banco Se acomode Isso Se acomode Isso Porque tem um arzinho Fresquinho Olha o ar condicionado Tá sentindo? Tá? Tá não? Fica quietinho Sem esse sente Pode deixar encostado Ali tia Não Pera aí Vamos lá Isso Tia Põe esse Naquele de vidro Aqui nesse canto E essa Bíblia Grandona aqui Tá bom? Por gentileza Vamos lá Todo mundo Vamos fazer o exercício Aqui pra dar uma acalmada Depois a gente canta Ela é agitada Meu Deus Não aparece as crianças agora Assim catia Puxa o olho Todo mundo Um, dois, três Devagar Solta Pra acalmar Tá bom? Quem trouxe a Bíblia Levanta a Bíblia Bem alto Pra tia ver Pega aqui pastor Minha Bíblia aqui Por favor Isso Obrigada Quem trouxe a Bíblia Nossa Pouca Bíblia Desse lado aqui Cadê a Bíblia de vocês? Levanta Ah Tá pegando emprestado aí Né tia Com ela Cadê desse lado? Ah Desse lado Ganhou Tem mais Bíblia A Bíblia é a palavra De Deus Nós não podemos esquecer a Bíblia Crianças Quem aqui Não tem? Levanta a mão Olha Tem bastante mãozinha Então não trouxe Porque não tem Tá certo? Agora Quem esqueceu? Meu Deus Seja sincero Tem até Soltar um lápis Uma borracha Pede emprestado Mas a mochila toda É complicado Né? A Bíblia também Nós não podemos esquecer Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quem aqui olha no espelho Antes de vir pra igreja? Será que as meninas Olham mais Ou os meninos Que olham mais no espelho? Hoje Hoje os meninos Também vai idoso Né? Os meninos tem gel no cabelo Né? Tem o risco Quer ver se tá certinho Não é? Vamos fazer a coisa? Então vamos fazer o combinado Pra quem esquece? Coloca a Bíblia Do lado do espelho É Aí quando você For olhar no espelho Pra ver a maquiagem O cabelo Ah minha Bíblia Não posso esquecer Pode ser? Uma dica hein Pra quem esquece a Bíblia Vamos lá E o tema Desta festa linda Se encontra onde? Vocês já recitaram aqui Várias vezes E mais uma vez Nós vamos recitar Numa voz Bem linda Bem forte O que tá escrito Em João 3 de 16 Vamos lá Porque Deus Amou Para eu E eu Seu filho Seu filho Para eu Que a dor Se perdi E eu Que o Deus Seja Que a vida Porque Deus Amou Quando a gente Fala de amar O que vocês pensam? Eu amo Bolo de chocolate Eu amo A minha mamãe Eu amo Quando chega o Natal Porque tem férias O que que é amar Para vocês? Amar Amar aos outros Amar aos outros Sim Temos que amar os outros Mas o que que é amar? Amar Amar É boa isso Cuidar dos amigos Cuidar dos amigos Carinho Amar Faz parte Segura aqui Ai a tia da foto Cadê a tia que vai me auxiliar? Preciso de uma tia aqui do meu lado Não, uma tia grande Vem cá tia Ai você me segura Quando eu não quiser Você fica ali no cantinho Depois eu te pego de novo Só um pouquinho Para a gente falar um pouquinho Desse amar Quando Deus Ele olhou Deus estava onde? Crianças Na cruz Deus estava na cruz? Não Deus ele estava lá no? Cé A Bíblia vai falar que Deus Ele é poder Deus O nosso Deus Ele é criador de todas as Crianças E Deus A Bíblia diz lá em Isaías Que ele está sentado Sobre o trono Sobre o planeta terra Uau Que Deus grande é esse? Que pode estar sentado No planeta terra E esse Deus criador Ele tinha um amor tão grande Tão grande Mas tão grande Que ele falou assim Ó Eu Deus poderoso Eu Levanta tia Eu tenho controle Nas minhas Mãs Deus é tão poderoso Crianças Que ele tem o controle Nas mãos dele Para que serve o controle? Para medir Para controlar alguma coisa Direita, esquerda Para cima, para baixo Volta, vem Avança O nosso Deus poderoso Ele tem o controle Nas suas? Mãs Não importa o que aconteça Ou deixa de acontecer Quando Deus Ele resolveu Criar um mundo Tão lindo Peraí, tá tia? Ele resolveu Criar um mundo Tão lindo A Bíblia vai nos contar Balança aí tia O pincel amarelo Que eu vou balançar o branco A Bíblia diz que Deus Quando Ele estava lá no princípio A Bíblia diz que o A terra era sem forma E vá Sim Consegue? Outra bolsinha tia? E aí Deus olhou para a terra e falou Não, vamos colocar uma cor, né? Vamos colocar uma corzinha aí nessa terra E Deus cria um mundo Perfeito O nosso Deus é tão perfeito Tão perfeito Que agora Ele vai Aleluia Ele vai escrever uma história Ai Deus criador Ele falou assim Agora o mundo está criado Está tudo feito Preciso criar alguém Para cuidar deste mundo Não é verdade? E a Bíblia vai dizer que Deus Com as suas mãos Ele cria o Homem Como que é o nome do homem Que Deus criou? E lá no jardim do Éden Deus escreve uma história E qual será que foi a história De Adão e Eva? Foi uma história boa? Não? Sim Deus não criou o homem e a mulher Para viver no jardim? Para desfrutar de tudo que tinha lá? Deus escreve uma história Deus escreve uma história de Adão e Eva E Ele também escreve uma história para a humanidade Eu e você fazemos parte dessa humanidade A Bíblia, crianças Deus nos criou Desde quando eu e você Estava lá na barriguinha da mamãe Ai que coisa mais linda Eu não sei se é menino Eu não sei se é menina Eu não sei se é menina Deus já tinha escrito uma história para você Ele disse Esse daí Vai se chamar Mateus, João, Marcos Williamis, Benjamin Ele já tinha escrito uma história para vocês Meninos E as meninas também Quando você ainda estava lá na barriguinha da mamãe A mamãe não sabia se ia ser princesa ou príncipe Deus falou assim Você é especial Vou dar você para uma família cuidar Você vai ser muito bem cuidado Deus também ali escreveu uma história para vocês Talvez quando o papai soube que era uma menina O papai ficou todo feliz A mamãe ficou feliz Quando o papai soube que era um menino Foi lá e já comprou a blusa do time Já que chamou os amigos Já foi comer churrasco com os irmãos É homem, é homem É muito feliz quando uma criança vem ao mundo Quando Deus planeja Para mim e para você E esse Deus ele criou Os meninos e as meninas E Deus que criou todas as coisas Um dia ele estava com um bolete Eu pego um bolete preto para mim Aqui debaixo Deus o dia quando ele estava lá Juntamente com Adão e Eva estavam lá no jardim Deus deu para quem? Adão e Eva deu uma ordem Não foi? Qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Que eles não poderiam comer do fruto Proibido Mas a gente sabe da história Não é essa que a Tia vai falar Eles desobedeceram? Eles desobedeceram? E com? E ele Ai Todo Todo Toda desobediência tem um cast? Sim Qual foi o castigo de Adão e Eva? Isso Eles foram expulsos do jardim E naquele momento Crianças Aquilo que estava tão lindo e maravilhoso Ficou sujo Sujou tudo E entra o primeiro pecado no? Mundo Põe aqui para mim o livro agora Ah Aqui Esse daqui Vem me ajudar que é pesado Isso Ó Isso Não Assim ó Deitadinho que eu vou abrir ele Deita Deita ele Isso Deita Pode deitar Aqui Eu só acho que eu vou precisar pôr a mesa para frente É que eu tenho que deixar ele meio a meio Isso Mas tá Só vamos ver aqui Pera aí Deixa eu abrir A gente posiciona a Tia José ele para mim no meinho Tá vendo que ele está no meio Senão aqui cai Põe mais que ela cai Segura um pouquinho aí Tá Tia José É vou precisar da Tia José segurando ali Vou precisar de outras meninas também para me ajudar Tá bom? Algumas tias aí das congregações podem vir me ajudar? Glória a Deus Vem tia Comece por você Então crianças o pecado agora entra no mundo Aquela linda história que Deus o Criador criou escreveu Agora o diabo veio rabiscar tudo A Bíblia diz que o pecado é sujo Faz cara de sujeira, de fedido Ai que fedido Ai Porque papai do céu não aceita o pé Quantas vezes crianças eu e você tem cometido coisas Que papai do céu não gosta A tia aqui já perguntou o que é pecado E alguma criança aqui já respondeu Agora eu quero perguntar para todos vocês O que é pecado? Isso Repete Katia assim ó Pecado É tudo aquilo que eu vejo É tudo aquilo que eu escuto É tudo aquilo que eu falo É tudo aquilo que eu faço Que não agrada a E aí vem os exemplos que vocês falaram Mentira, o que mais? Desobediência Olha a cara dessas crianças aqui O que essas crianças estão fazendo aqui ó Mostrando língua Batendo Xingando Quantas vezes as crianças Deixam de adorar ao rei Jesus Para cometer pecado Mentira Pega coisa dos outros que era sua É só uma mentirinha Não tem problema não Lá em casa meu pai mente para minha mãe E não dá nada Será que tem mentirinha e mentirona? Não Tudo é mentira E o pecado nos afasta de Deus Olha lá para aquela letra que a tia está segurando Olha as mãozinhas daquele menino Como está as mãozinhas daquele menino? Ela está? O pecado nos aprisiona Como assim tia? Eu levantava a mão para dar glória Agora eu só quero falar palavrão Ouvir músicas que não agradam o papai do céu Aí eu chego na igreja Eu vou levantar a mão Eu consigo? Eu estou presa no pecado Eu consigo adorar? Não O peso do pecado Não deixa eu ir mais para o ensaio Ai mãe Eu quero ir para a igreja mais Aquelas músicas da igreja chata O pecado tem tirado Eu e você da presença de? Deus Mas o pecado Ele não vem assim escuro Sujo O pecado vem bonitinho A gente quase não vê Mas muitas coisas Tem chegado até nós A tia tem um coração Você segura aí um pouquinho A tia tem um coração aqui Esse coração representa Muitas crianças Que tem o coração machucado Tem crianças que tem Umas flechas nos corações Essa flecha aqui Sabe o que é? É a flecha das redes sociais Todo mundo aqui sabe o que é rede social? Sabe? Não quando você entra no celular No computador No tablet Que assiste jogos Que mexe no Youtube Tem crianças que não tem mais desejos De louvar a Deus Por causa das redes sociais Fica tanto, 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 tanto No celular Que deixa as coisas de Deus Não tem tempo pra orar Não tem tempo pra ler a Bíblia E aí tem uma Ai, uma dor no coração E não sabe o que que é Já viu aquelas crianças Que se trancam dentro dos quartos? Só chora A mãe pede ajuda Pastor, meu filho tá dentro do quarto chorando Eu não sei o que eu faço São coisas que entram no coração Das crianças e machucam Tem muitas crianças Sabe como estão, tá bem? Com paixões desordenadas Paixões, Chias O que é isso? Criança namora? Não Nem de brincar? Sim E quantas crianças que estão dizendo Que tem namoradinho por aí? É verdade Papai do céu fez criança pra adorar Pra brincar, pra louvar Quantas mamães e quantos papais Que às vezes tem filhinho pequenininho Sabe, tias, assim Três aninho, dois aninho Aí a tia fala assim pra amiga Ai, minha filha Vai namoradinho do seu filho Já começa a incentivar A sexualidade nas crianças Criança nasceu pra ser livre Pra adorar Mas muitas crianças Estão no pé Outra flecha aqui, ó A flecha da Da falta de respeito Falta de educar As crianças não tem mais educação Vocês sabiam? As crianças não pedem as licenças As palavrinhas mágicas Por favor, obrigado Com licença Quantas Aba, Senhor Não dá bênção Tias É coisa de velho Não Nós somos crente Nós temos que aprender E muitas crianças Deixam essas coisas de lado E os corações No pecado A mentira também Também tem tomado conta Das casas Das crianças Ah, também outra coisa Muito importante Olha aqui, ó A falta de respeito Com os mais velhos Com os pais Hoje as crianças É bem que o médico Na conversa, né? Quando nós adultos Nós éramos criança O papai só olhava pra nós A gente, ó Vazava Não podia nem Se tivesse alguém na sala Olha, eu queria Eu contava uma coisa pra vocês Se tivesse visita na sala A gente não podia nem passar A gente tinha que ficar Esperando a visita Passar E falar Mãe, posso, passou E às vezes a mãe Dava um jeitinho O pai, não O pai só olhava Hoje as crianças Perderam isso E isso é obra do pé? O pecado veio Pra tirar a gente Da presença de Deus Desse plano perfeito E vocês sabiam que O inimigo de Deus Ele quer isso pra nós? Quando você coloca O pé na frente Pro amigo cair Puf Você dá risada? Ou você Ai, desculpa Levanta ele do chão Hã? O que você faz? Você levanta Mas muitas crianças Fazem isso de propósito Hoje Olha pra tia Irmãs, irmãos Hoje tem crianças Que não mais Acreditam em Deus Você vai falar de Deus O pecado Nós precisamos comprar Não E levanta Isso Pro fundo Eu vou enviar O que eu tenho De melhor O que Deus tinha De melhor Crianças Tá fraco O que Deus tinha De melhor O seu filho E a Bíblia diz Que ele veio ao mundo Como um bebezinho Jesus ele veio Ele nasceu em uma família E a Bíblia vai nos dizer Que Jesus ele ficou Bebezinho pra sempre? Não A Bíblia diz que Jesus Cresceu Mas tinha pessoas Que gostavam de Jesus Outras não gostavam De Jesus As que não gostavam De Jesus Olha o que fizeram Com o nosso Jesus Levanta tia O que fizeram Com o nosso Jesus Olha lá O que que tá lá Eles crucificaram O nosso Jesus Jesus tinha pecado Crianças Ele desobedeceu E por que que ele teve Que ir pra cruz Pra salvar a gente Pra que eu e você Pudéssemos estar aqui Olha aquelas correntes ali Fala assim Eu Sou Livre Por Jesus Aleluia Mas a Bíblia diz Que ele morreu Ele foi espancado Chicoteado Jesus teve sede Sabe quando tá com sede? Ele pediu água Sabe o que deram pro mestre? O que que deram? Vinagre Imagina você com muita, muita sede De alguém dar vinagre Vai cortar toda a boquinha de Jesus Deve ter cortado A Bíblia não fala Mas a gente imagina Mas a Bíblia diz que foi por amor a mim Foi por amor a você Foi por amor a sua família Foi por amor a você Mas será que ele tá lá na cruz até hoje? Não? Tem certeza? Tem certeza? Não tá empoeirada em alguma cruz por aí? Não? Ah não? Ai meu Deus Deixa eu dar a volta a ti então Vai lá tia Leva isso daqui Vamos virar agora Livre? A Bíblia diz que Algo extraordinário aconteceu Ao terceiro dia Ele ressuscitou em glória Majestade Poder O túmulo está vazio Ele não está lá Ele ressuscitou E ele diz assim pra mim Discípulos Mas aí chegou a hora de Jesus E pra onde? Céu Ai os discípulos falaram Mestre Tava tão bom Mas ele falou assim Eu vou para o meu? Pai Preparar um lu? Pai E ai os discípulos ficaram tristes de novo Mas Jesus falou assim pra eles Ó Vocês não vão ficar sozinhos Vou mandar o Espírito Santo O Consolador É o Espírito Santo É aquele que hoje de manhã Tirou você da sua casa Quem aqui tava Mãe minha roupa tá pronta Mãe de sapato eu vou Mãe nem dormiu Quem nem dormiu direito Por causa do congresso Nem dormiu direito A gente fica ansioso né? Pra adorar a Deus É a presença do Espírito Santo Quem aqui já sentiu Jesus pertinho? Levanta a mão pra te ver Isso Coisa linda E a Bíblia diz Criança Que a partir do momento Que eu e você Reconhece Jesus lá na cruz Que ele morreu pelo seu pecado Ele tem poder de nos perdoar Ai meu Deus Sério? Olha só quando Jesus nos perdoa Mostra lá A partir do momento Que ele nos perdoa Agora você vai se tornar Filho de Deus Agora é uma esperança Pra tua casa Há uma esperança Pra sua família Agora igual com aquelas crianças Você vai viver alegre E feliz Porque a alegria do Senhor É a nossa Força E quando eu e você Temos Jesus Ele vem e nos purifica De todo o bem Aquilo que você fazia A partir do momento Que você pede perdão Você não vai fazer? Vai Ai tia Mas é tão forte Eu não quero gritar com a minha mãe Mas eu acabo gritando Eu não quero chutar a porta Eu acabo chutando Ai você tem que pedir pro Espírito Santo Te controlar Tem que ter o fruto do Espírito E a partir do momento Que eu tenho meu coração mudado Agora eu vou fazer uma coisa Muito importante O que eu vou fazer agora? Agora eu aceitei Jesus Eu estou alegre Agora eu vou ler a Bíblia E eu vou crescer na graça E no conhecimento E pra mim crescer na graça E no conhecimento Eu vou ler a Bíblia Eu vou testemunhar Eu vou orar Você sabe o que é testemunhar? Testemunhar é você contar para alguém É dar um testemunho do que você aprendeu Mas será que eu quero ficar Só na oração e na alegria Na Bíblia e na alegria? Não Eu também quero Quem é que gosta de orar? Já fizeram essa pergunta hoje, né? Mas eu quero também Falar pra toda a minha Fá Desse plano Perfeito De Deus Deus ele tinha um plano perfeito Deus ele não poderia deixar o homem no pecado Já pensou se Deus deixasse nós no pecado? Será que nós estaríamos aqui hoje? Não E pra completar a nossa felicidade Quando a gente testemunha Cresce na graça E no conhecimento de Deus Sabe o que vai acontecer agora? Agora ele vai dizer Ele vai deixar pra nós uma promessa Que um dia Ele virá nos buscar E quem é esse que vai vir nos buscar um dia? O nosso salvador? O nosso salvador Jesus E a Bíblia diz pra mim e pra você Crianças Se eu e você Permanecer Mas é firme Não é só que ser crente Só na igreja não Ah, eu vou colocar minha saia Vou pentear meu cabelo Vou colocar meu arquinho Pra mim ir pra igreja Mas durante a semana eu coloco um shortinho curto E vou descer até o chão Chão, chão, chão Será que o papai do céu tá de olho em nós? Quando eu sou adoradora a Deus Eu sou adoradora a Deus Em casa Na igreja Na escola E por onde eu passo Passa Ser crente, criança Ser de fé Crente A Bíblia diz que nós somos luz A luz Ela brilha em qualquer lugar? Sim Ela brilha? Sim Se ela tiver a? Cesa Se ela for uma luz, né? Clarinha, limpinha e acesa Mas se ela tiver apagada Ela vai brilhar? Luz Mas eu e você Temos que ser de fé? Fê Alguém tem que olhar pra você, menina E falar assim Uau, quero andar com aquele menino Ele tem umas palavras legais Ele não fala palavrão Nem gira Uau, aquele menino é da hora Diferente Vou colar nele Eu vejo o que tá rolando Aí ele fala assim É porque eu tenho Jesus Ele mudou minha vida Sabe aquelas meninas? Também? Que só falam coisas boas Ou vocês falam coisas erradas Do longe do papai e da mamãe? Só coisas boas, né? Porque você foi comprado Com preço de sangue E ele diz Tias, muito obrigada Viu? Pode tirar Pode descer Vocês foram comprado Com preço de sangue E um dia ele vai E um dia ele vai Vir para nos buscar Sabe por que, crianças? Porque vocês têm um valor? Valor Todos vocês Têm um valor Para o Senhor Jesus E pra mim e pra você Estar preparado Pra aquele grande dia Nós precisamos Todo dia Pedir perdão Pra Jesus Os nossos Per... Per... Sabe por que? Tio, aquele... Tá certo aquele irmão lá? Aí tá certo? Porque ele virá Crianças Pra nos levar Pra um lugar Ajuda aqui, tio Virar Ele vai vir Nos buscar Olha aqui, ó Pra um dia Eu e você Morar lá Nas mansões celestis Um dia Ele vai vir Nos buscar Para nos levar Para as mansões celestis E esse dia Tá chegando Você sabia? E eu e você Precisamos estar Prepar Quem aqui Já tá preparado? Quem está se preparando? Todo dia A gente se prepara Não é verdade? Nós estamos aqui Se preparando Sabe por que? Queria que vocês Fechassem os olhinhos Um pouquinho Vamos imaginar Aquele grande dia Como será Aquele grande dia? Nós vamos estar Aonde será? Será que a gente Vai estar na escola? Será que a gente Vai estar na igreja? Será que vai ser aonde? Será que nós vamos Estar no parquinho De diversão? Eu não sei Mas nós sabemos Que a trombeta Vai soar A trombeta De Deus Vai soar E a Bíblia diz Que eu e você Estaremos Olhando Pra cima Será? Não Eu acho Que nós vamos Estar Fazendo alguma coisa Mas vai ser No abrir Ele fechar de olhos Que a trombeta Vai tocar Vai tocar E nós vamos Encontrar com o nosso Senhor Meu Deus Onde será que eu vou estar? Será que eu vou estar preparado? Porque aquele grande dia Ele virá Ele virá Nas mansões celestiais Como o toque da trombeta Eu imagino o céu aberto Muitos anjos Muitos arcanjos E ele viram Você Senhor amado Mais sabedoria Diga pra Jesus Assim Jesus Me ajuda a controlar Minhas emoções Com a mamãe Com o papai Senhor Jesus Me ajuda a controlar Minha língua Porque se você Falar palavrão Meus amores Nós não vamos Encontrar com Jesus Se você Continuar mentindo Nós não vamos Encontrar com Jesus Nós precisamos Encontrar com Jesus Sabe por quê? Porque nós temos Saudades do céu Como assim Tia Nós nem fomos pro céu Mas nós já temos Saudade E eu quero orar Fecha os olhinhos Todo mundo Catia Nós vamos orar agora Pedindo pro Senhor Jesus Nos ajudar Nas nossas emoções Controlar Os nossos anseios Se você Sentir de abraçar O seu amiguinho Coloca a mãozinha No ombro do amiguinho Vamos orar pra Jesus Que nós temos saudade Se você Sentir Abraça Ele Ore por Ele Senhor Jesus Nesta tarde Nós estamos aqui Espírito Santo Ore Espírito Santo Na tua igreja Meninos e meninas Na tua presença O ferro se fechando Senhor Nós precisamos Da tua glória Pra se manter firme Até o dia Do arrebatamento Na terra Terce Espírito Santo Agora Nós te pedimos Sobre a badaia Canta Vai visitando Cada cor Fecha os olhos Criança Começa 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 Pai amado Pai querido Em nome de Jesus Senhor Ensaque esses meninos Senhor Visita agora Sua casa Visita Suas famílias Espírito Santo Nós cremos em Ti Nós sabemos Que o Senhor Está vivo Espírito Santo Vai te encontrar Senhor Vai amado Em nome de Jesus Visita Senhor Visita a casa Visita o coração Vai amado Em nome de Jesus Enche Olha a batia Você foi escolhida Você sabia Que Deus escolheu Você tem que ler A Bíblia Mais Jesus Vai te encontrar Com a palavra Vamos demorar De pregar Vem com a palavra Vem Senhor Vai te dar O dom da palavra Viu Senhor Enche ele Senhor O dom da ciência Jesus Vai visitando Estes meninos Jesus Na mão Vai te Visita A casa dele Agora Espírito Santo Visita Sua família Tu sabes O que ele precisa Pai Em nome de Jesus Visita Senhor Em nome de Jesus Senhor Vai visitando Tua igreja E teu povo Senhor Nós precisamos De ti Jesus Visita Visita Senhor Visita A casa Senhor Amado Eu tenho pedido Algo pra ti O Senhor É Deus As causas Impossíveis O Senhor É Deus Que abre Porta Aonde não tem Porta E eu creio Na vitória Nela Porque eu A gente Buscado Te pedido E uma providência Fica Uma providência De Deus Chega para ti Nessa tarde Rabatai A canta Rabatai Vai visitando As crianças Pequenas Que estão dormindo Vai do alto Da cabeça As plantas Dos pés Espírito Santo Visita Tua igreja Visita Senhor Vai dando De conta Senhor Toma A senhora Que a gente As mãos Espírito Nós aguardamos A tua chegada Goza Jesus Goza Logo Jesus Jesus Já tem Lá Viva Redondo É a presença É a presença De Jesus Visita É o Espírito Santo O alto Da cabeça As plantas Os pés Que esse choro Seja choro De alegria Rabatai Receba Receba Da paz De Deus Uma providência Lá na sua casa Lá na sua casa Lá na sua casa Jesus Enche Jesus Partida Com o Espírito Santo Renova Transforma Para a glória Do teu nome Visita Jesus Visita Ela agora Senhor Amado Do alto Da cabeça As plantas Espeço Esse coração Que está pulsando Esse choro Essa lágrima Vai amado Entre agora Senhor Na casa Deu A providência Visita Senhor Agora O Senhor É o Deus Segundo Que liberta Que transforma Senhor Em nome de Jesus Levanta a paz Para cima Criança E cante Cante Adore Jesus Visita A tua Reza O seu Mento Visita Senhor Nós clamamos A ti Vem 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 Jesus Nós te chamamos Senhor Vem Visita A tua Jesus Jesus Te chamam Nos gezon Vem 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 Sintor Enche As crianças Alugar Em nome de Jesus Vejam E canta Enche Jesus Batiza Conheço Canto E toda Gente Chorando Já Vem Sintim Pede a minha presença, levanta as mãos, levanta as mãos Adora o Senhor, adora o Senhor Senhor, nós queremos ir pra casa O céu é o nosso lugar, ó Pai O Espírito Santo, eu entro na tua presença E a oração Tanto a vida das nossas crianças em tuas mãos Eu entrego cada menino, cada menino em tuas mãos, Senhor Senhor, neste momento Peço, Senhor, que o Senhor visita As redes sociais das crianças Visita os brinquedos, Senhor Visita o material escolar, ó Pai Pede a encontra em cada casa A cada família nessa parte Senhor amado, atende, Senhor O pedido da escoração, deste homem Dessa mulher, que está como levantada A água da terra, a água da chuva Visita, Senhor, as tias Visita as mamães Visita os papais, Senhor Agora também, Espírito Santo Eu te peço um abenço Sobre a vida dessa criança Que está debaixo de um viaduto Ou talvez dessa criança que está no orfanato Ou talvez dessa criança, Senhor Que foi abandonada Ou talvez neste momento Estão sendo, Senhor, abusada, agredida Senhor, nós não podemos, mas a Tua palavra pode O Senhor pode usar, Senhor Homens, mulheres Para libertar crianças do inferno O Senhor pode levantar mamães e papais Tios e tias, 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 ouvirem os pastores Para levantar, Senhor, essas crianças Porque o céu é das crianças E esse plano perfeito foi feito pra mim e para as crianças Pai amado, Pai querido, fica conosco Que essa presença não fique só aqui dentro do templo Que essa presença fique, Senhor, vá conosco Na nossa casa, na escola Senhor amado, em nome de Jesus que eu te peço Quem pode dar um amém pra Jesus bem forte? Eu quero que você dê um abraço aí no seu amiguinho E fala algo de Deus pra ele Profetiza na vida dele aí Fala pra ele que ele é importante pra Deus As tias, adultos, vira aí irmãos Onde tiver criança, vira e profetiza Vai profetizando, profetiza aí, ó Diga que ele é importante Que Deus planejou Que ele é importante pra Deus Diga, diga, diga E eu preciso fazer o convite Não posso sair daqui sem fazer o convite Quem aqui ainda não aceitou Jesus como Salvador? Aceitar a Jesus é convidar ele pra cuidar do seu coração, da sua vida Tem alguma criança, algum convidado? Ou todos aqui já são de Jesus? Todos já aceitaram? Todo mundo, as tias das outras igrejas Todo mundo já aceitou Jesus? Você tá aceitando Jesus? Ei, tem milagrimas! Oh glória! Coisa linda! Ele tem uma obra na sua vida Você já vai à igreja? Já vai na igreja já? Então você fica firme, viu? Que Deus vai te usar Mais alguém pra Jesus? Filho de peixe é peixinho Filho de crente não é crentinho Aceitando Jesus? Oh glória! Quem mais? Você também? Tá vendo que tem? Cadê? Vem, 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 vem! Eita! Alfeita do céu, igreja! A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus O nosso nome é escrito no livro da vida E nunca mais ele vai ser apagado de lá Tem mais alguém pra Jesus nessa tarde? Você também, né? Então vamos orar com a tia Põe a mãozinha no coração vocês aqui Repete comigo assim Senhor Jesus Eu te aceito Como meu Salvador Perdoa os meus pecados Escreva meu nome No livro da vida Senhor Jesus Eu quero te servir O resto dos meus dias Até a sua volta Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir o Senhor, igreja Aleluia Quem que veio com ela? Com essa princesa? Vem cá, tia Vem aqui e dá um abraço nela Crianças, pode sentar, viu? Deus abençoe, viu? Glória a Deus Quando sentirão a presença do Senhor E aí